Olá, pessoal! Hoje vamos testar o Online Armor++. É uma suíte completa de segurança que dispõe de firewall, filtro de web, detector de comportamento, detector de keyloggers e antivírus. Já fiz a instalação do software, foram mantidas as configurações padrão. Está do jeito que veio da fábrica de software, nada foi alterado. Vamos agora atualizar a base de dados de assinaturas de antivírus. O Online Armor foi recentemente adquirido pela empresa EnziSoft. A base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos no computador. Para um total de 5 processos ativos, algo em torno de 20 megabytes. Um consumo baixo de memória RAM, considerando que temos aqui uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse é o detector de comportamento. Não informa a natureza do programa, se é bom ou se é ruim. Vamos liberar o acesso. Foi detectado um keylogger. Vamos bloquear o acesso. O arquivo setup está tentando criar um executável. Vamos bloquear este acesso. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado também pelo antivírus. Vamos bloquear. Este foi detectado também pelo antivírus. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Detectado pelo antivírus. Vamos bloquear. Este foi detectado pelo antivírus. Este está fora do ar. Este foi detectado pelo antivírus. Este foi detectado pelo antivírus. Este também foi detectado pelo antivírus. Este também foi detectado pelo antivírus. Este também foi detectado pelo antivírus. Este 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 é o detector de comportamento. Este é o detector de comportamento. Este é o detector de comportamento. Este foi detectado pelo antivírus. 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 Estou com dificuldades na função copiar-colar, vou tentar resolver este problema e já retorno. Estou aqui de volta, vamos retomar o teste. Este programa não está sinalizado como bom ou ruim pelo OnlineArmor. Vamos colocá-lo na caixa de areia e liberar acesso. Foi detectado um ScreenLogger. Vamos bloqueá-lo. Este foi detectado pelo antivírus. E este também foi detectado pelo antivírus. Já completamos aqui um total de 10 links testados. Vou agora fazer um escaneamento com o OnlineArmor++ e retorno logo em seguida com os resultados desta análise. Ao final do escaneamento, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Vou agora fazer o escaneamento com o Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do OnlineArmor++. Vou agora fazer o escaneamento com o Norton Power Eraser. Obteve um excelente resultado, pois detectou e impediu a instalação de todos os trojãs e rug softwares a que ele foi exposto. Percebi lentidão no computador em certos momentos e a inicialização dele também foi um pouco mais demorada. Esta suíte é uma verdadeira fortaleza, só que ela é mais apropriada, no meu entender, para usuários avançados. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e detalhes deste software. Até a próxima!